Daí minha gente, gente do céu, era tipo uma hora da tarde aqui em Porto Alegre, deu um temporal, um temporal, era tanto vento, tanto vento, chuva, chuva que Deus mandava, agora parou um pouco, mas tá abafado, tá quente. A primeira coisa que me ataca é minha rinite, menina do céu, né, eu fico assim atacada, minha gente, aí eu tive que ir no mercado, mas uma chuva, uma chuva, porque daí eu gosto de comprar as coisas pro domingo, no sábado, porque o domingo eu me levanto sossegada, tranquila, sem tá precisando me incomodar, tá pensando o que vou fazer, então, hoje eu já sei o que eu vou fazer amanhã, se Deus quiser, já não precisa ir a mercado, e é isso aí. Gente, ontem, né, eu, sabe, é assim, existe uma, existe pessoas chatas, chatas, chatas de galocha. Gente, tem uma criatura aí que me chama muito Kumat, né, nunca nem vim na vida, Kumat, é, hoje tava dizendo assim, Kumat, a Kumat lá do sul, estava dizendo que eu pego o gancho, pega, pega, pega e pega, né, agora eu vou dizer que, vou perguntar uma coisa pra essa criatura, e eu gostaria demais que essa criatura respondesse, né, é, quando foi que eu fiz algum vídeo, é, debochando dessa criatura, ou falando mal do canal dessa criatura, ô criatura, não tem o chula não, me larga, faz a, faz o teu trabalho, né, por que que tu tem que fazer o trabalho sempre, é, falando daquela mulher do sul, vai te cagar, rapaz, vai criar vergonha, né, honra, honra as calças que tu veste, só as calças, honra, né, que coisa, a criatura não tem um vídeo que não fale em mim, eu te devo alguma coisa, te devo, eu não te devo nada, tu é despeitado comigo, problema teu, se tu é despeitado, se tu é uma pessoa despeitada, se tu é uma pessoa que tu faz, faz, faz e não sai do, né, não sai do mesmo lugar, né, te orienta, procura fazer coisa melhor, né, tem tanto, é como eu digo mesmo, mas tem tantos outros aí fazendo resenha, mas tu tá sempre pegando no meu pé, vai te cagar, rapaz, vai te catar, vai sair desse mugifo que tu mora, mora num, eu acho que mora, aluga um quartinho pra morar, só tem direito aquele quartinho, aquela cozinha que é parecido um mausoléu, é parecido um mausoléu, só fala bosta quando tá tomando aquela cerveja, enchei na cara, te dá o respeito, rapaz, seja uma pessoa que dê credibilidade nos seus escritos, Deus, eu vivo falando de você, eu nunca falei de você aqui, não tenho interesse, viu, só tô te mandando um recado, não tenho interesse porque não me acrescenta em nada, agora, é despeitado comigo, tome um chá de camomila, viu, um chá de quebra-pedra pros rins, pra mijar bastante, pra não subir a pressão, viu, faça alguma coisa pela sua vida, me esqueça, me esqueça, faça por si, não faça, porque você só faz pensando em mim, você toca no meu nome, não toca no meu nome, mas toca na mulher do sul, né, eu sou muito gostosa, né, você me enche, eu fico cheia, viu, não pense você que eu fico, olha, tu tá falando de mim, é, é, de jeito nenhum, eu faço é rir da tua cara, da dor de cotovelo, do, 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 do despeito, da inveja, porque tu tem, é inveja, eu sou uma senhora assim, tenho 67 anos, tá, tenho 67 anos, e tu, e tu, tu é novinho, tu é um jovem, uma jovem, é, tu é, rapaz, olha, peça a Deus, pra chegar aos meus 67, peça a Deus, viu, porque vocês tem a mania, porque não tem ainda 50, fica achando que você chegar nos 60, 70, 80, a pessoa já tá, é, é, já tem que, se fosse por isso, o, o, o presidente da república, tá aí mandando todo mundo, mandando em todo mundo, com quase 80 anos, Carlos, Carlos, ah, Carlos, é, aquele, Carlos de Nóbrega, tá lá, com 80 anos, comandando, Silvio Santos, comandando, e vão lá chamar ele de velho, padeço vocês aí, dando um grande processo no rabo, vocês tão achando o que? Dou graças a Deus chegar a 67 anos, é sinal que eu não morri antes, viu, tô bem, se não fosse essa minha, essa minha rinite alérgica, essa, esse asma, ó, meu filho, tava tudo ok, viu, mas o resto, tá tudo em ordem, graças a Deus, se oriente, se oriente, faça alguma coisa por si, e não pegue gancho novo, que você só, você só faz pegando gancho, esse negócio de pulguinha aí, a pulga sou eu, a pulga sou eu, ah, vai te lascar, é isso aí, recado dado, viu, vai dizer, se tu falar, no, 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 que a Rosinha vendeu o boteco dela, vai dizer que, que alguém te contou, aqui, ó, porque quem me contou, não contou pra ninguém, ninguém sabia, eu trouxe a notícia, eu trouxe a notícia, quando a Vânia ficou, quando a Vânia engravidou, com dois meses eu vim aqui e dei a notícia, e ninguém sabia, aí todo mundo, ai, porque a Vânia tá grávida, Vânia tá grávida, nem crédito me dão, em vez de falar, pegar o gancho, porque pega mesmo, dizer, não, mas eu dou os créditos pra Madu, porque foi ela que descobriu, não dá, porque, né, vai se lascar, vai se lascar, é bem assim, tem um monte de coisa que acontece, que eu trago aqui, ai, porque a família, ah, 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 é bem assim, e a Luria só olhando pra mim, olhando, a Luria deve estar dizendo assim, que doida, a Luria tá dizendo assim, a mamãe tá doida, né filha, vem aqui mamãe, vem filha, a mamãe, que, que, não, pula, pula, vem mamãe aqui, ai meu Deus do céu, tô aqui, eu assistindo, é, Leslie e Lisa, é, Lidsey, irmãs para toda obra, é, reformas de casa, falar em reformas de casa, minha gente, é, quem é que conhece, muita gente conhece, a, Fábia Lopes, né, é, aquela, eu tenho muita amizade com a Fábia, é, de vez, enquanto a gente se fala pelo Instagram, não é sempre, porque ela é uma pessoa ocupadíssima, foi através da Fábia Lopes e da Dona Nazira, é, que eu consegui, mas meus brilhantes, a, a, a Ung, Jardim das Borboletas, pra Thaís, falar em Thaís, uma escrita, né, é, fez um comentário aqui e perguntou o seguinte, a mãe dela, né, quer porque quer que as pessoas, é, deem uma cadeira, é, elétrica, né, uma cadeira elétrica, mas e a, a guria não tem, as mãos da menina tá atrofiada, ela vai mexer essa cadeira como? Hã? Hã? Soube eu também, por bocas fidenignas, que compraram um terreno grande, que tem portão e tudo pra guardar as máquinas, é mentira, né, pois é, é assim, né, é assim, quando, quando, a, a verdade vem, aí a pessoa chega, ó, é porque é mentira, porque essa pessoa, essa gente, gente, eu ainda vou, eu vou trazer, vão bater uma foto pra mim desse terreno, vão no cartório saber a real situação do terreno, vão, olha, eu vou ainda trazer provas, vou trazer provas, porque esse negócio da gente falar e a pessoa ir lá e dizer que é mentira, isso aí é muito fácil, né, pra engabelar, é só pra engabelar os outros, mas sei eu, por boca, mais venenosa do que a minha, que o marido da Célia, né, de manhã eu falei que ela, a guria tem o salário dela, a guriazinha tem o salário dela, mas a Célia também tem o Bolsa Família, né, e o marido trabalha e ganha muito bem, ela disse, ai, mal dá pra, é, gasta muito com mecânica, então, vende, mas não vende, porque compraram um terreno com portão fechado e tudo, pra guardar as máquinas, é bem assim, né, e a choradeira continua, se colar, colou, se colar, colou, aí, mas não é ruim, aí fico me desejando minha morte, aí fico, tomara que essa veja morra, mas antes de eu morrer eu faço estrago, eu faço estrago, eu faço os escritos ver que a malandragem tá solta, e não adianta não, você aí, ó, e é, ai, porque tá ganhando dinheiro falando da rainha Isabel, tô, tô, e quem não tá falando da rainha Isabel, olha, não tá ganhando é pano, né, nem por fumo, nem por fumo, mas tem que saber falar, tem que saber falar, tem que saber ir lá no calcanhar de Aquiles, é desse jeito que eu faço, eu vou no calcanhar, no calcanhar, eu trago coisa aqui que ninguém sabe, aí depois, né, ó, o gancho, é bem assim, é bem assim, é que nem o Natal de Rose, aí, que eu ando falando, nunca ninguém falou desta Rose, eu falei, já apareceu gente pra falar da Rose, falar nisso, ela fez um stories, né, dizendo que passou o dia sem gravar, porque tinha ido fazer faxina, a Rose, é, aquela, é, diária da minha vida, tinha ido fazer uma faxina, pra completar o bujão de gás, ela falou, não sei quantas vezes, tava sem o gás, né, claro, né, pra, dos trouxas, sei lá, e pigma, 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 né, ó, minha filha, não tava fazendo mais do que só obrigação, tem que trabalhar mesmo, e ela vive dizendo, ai, porque eu cuido da minha mãe que é cega, cadê esta mãe que nunca ninguém viu, cadê esta mãe que nunca ninguém viu, afimaria, aí vê, ai, tudo que eu ganho, eu, eu divido com minha mãe, que cabocla mentirosa, ah, pois é, né, é bem assim, vai trabalhar, vai fazer faxina, viu, porque o trabalho significa, o trabalho, vai, aproveita, aproveita, viu, Rose, Rose, aproveita, faz uma, um vídeo, tu trabalhando, fazendo faxina, que te garanto, eu te garanto que umas pessoas vão te dar uma 10, trabalhando, e bota este caboclo gordo aí, marombado, também, mãe, é pra trabalhar, vamos trabalhar, vocês são novos, né, porque na hora do ralho e rola, ixi, é a noite todinha, mas na hora do trabalhar, tá cansado, claro, né, ralou e rolou a noite todinha, no outro dia, tá muito cansado, ave maria, é desse jeito, minha gente, como é que pode, isto que, olha, eu ainda estou naquela, né, do enjôo, da dor de cabeça e do enjôo, é bem assim, Vânia dos Salgados, né, é, disse que comprou aquele tanque, porque não tinha condições de, ô Vânia, me poupe, o dinheiro que tu pagou por este tanquinho, eu vi lá, não sei quantas máquinas, grandes, boa, 10 vezes de 179, é, 10 vezes de 200, 10 vezes de 200 reais, não ia te fazer falta, a não ser que tu tenha o nome sujo, mas eu acho que tu não tem, porque ouvi falar que esses dias tu tinha dito que ia pagar os boletos, os boletos do cartão, se tu foi pagar os boletos do cartão, é porque tu tem cartão de crédito, por que que não comprou uma máquina boa, no, né, fiado? Assim, a perder de vista, pois é, o pobre, quando quer as coisas, tem que fazer assim, comprar e perder, a perder de vista, que consegue, consegue tudo, viu, minha filha? Pois é, agora, meu, vou comprar um ventilador, eu vou pagar em 10 vezes, né, vou pagar em 10 vezes, de, de, o que é, de 20, 29, 90, 30 pila, 10 vezes de 30 pila, dá 300 real, mulher, olha, você, em vez de, 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 de comprar, ou, ela estava assim, na loucura de saber, que apareceu um botão lá, pra derramar água, é só virar aquele botão, a água sai, aí fecha o botão de novo, bota água pra dentro, pra poder enxaguar, será que nem isso, meu Deus do céu? Outra coisa, folhinha dos salgados, compra uma centrífuga, já que tu comprou um tanquinho, compra uma centrífuga, a centrífuga, você bota a roupa molhada dentro da centrífuga, e ela seca, ela faz o trabalho que uma máquina de lavar faz, a centrífuga não é, não é tão cara não, deve ser uns 300 conto, eu acredito que seja isso, e é isso aí, minha gente, é, querem dizer que eu tô enchendo linguiça? Tô, e vocês tão gostando? Então tá, é assim, filha, vem dar boa noite aqui, pessoal, vem, vamos, nego de chiquinho, tacacacalha, tacacalha, feia, diz boa noite, tá bom, tá bom, já deu, boa noite, diga malícia, isso, então tá bom, a outra lá gritando, a outra não, a outra é muito gritona, minha gente, às vezes eu quero fazer vídeo com a loirinha, conversando com a loirinha, aí a pretinha vê, e aí ela fica despeitada, ela fica com inveja, ou coisa triste, é inveja, né? Ave Maria, vou tomar um banho de sal grosso, do pescoço pra baixo, pra ver se essas urucubaca, que mora lá pro lado de São Paulo, viu? Essas coisas lindas, os cabelos lindos, maravilhosos, barbaridade, minha nossa senhora, olha, morre não vejo tudo, é isso aí, Boa noite, minha gente, fui, tchau, bom final de sábado, porque aqui eu vou curtir minha TVzinha, eu vou tomar um cafezinho, fumar um pito, vou pitar, é desse jeito. Cheiro pra todos vocês, viu? Boa noite, e ó, papai do céu, Deus abençoe.